Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Hoje pela manhã, uma imagem rodou a cidade e eu vou falar, deve ter rodado o Brasil inteiro. Deve ter rodado o Brasil inteiro. Nós vamos mostrar essa imagem aqui possivelmente, mas é pra isso que existe o jornalismo. É pra isso que existe a imprensa séria, pra esclarecer vários casos também. Esse caso é de um supermercado aqui da nossa cidade e o vídeo rodou a cidade toda. Cadê o vídeo? Olha só. Tirem as suas próprias conclusões. Rua Rio Grande do Sul, próxima aqui é o Grupo CIOF de Comunicação. Vejam só vocês, os leitõezinhos, as leitoinhas saindo daquela traseira, daquela Toyota. Aquela ali é uma Toyota daquelas antigas, Toyota Bandeirantes. Uma pessoa tá ali no carro, filmando e essa imagem viralizou no WhatsApp, viralizou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, Sinal de Fumaça, Sedex, mas é de tudo. Essa imagem rodou a cidade de Poços de Caldas. E muita gente entrou em contato comigo hoje, com a nossa equipe, devido às dúvidas, às dúvidas que essa imagem acabou deixando aqui na cidade. Esse local é o depósito de um supermercado, de um muito tradicional aqui na cidade, de uma família muito honesta, diga-se de passagem. Não tenho contato com eles, assim, direto, mas sei que são pessoas do bem, pessoas honestas. Vamos contar o caso aqui, divide a tela aí. A vigilância sanitária aqui da cidade apurou e fiscalizou as condições de armazenamento dessas carnes, ruínas, que foram entregues nesse supermercado aqui na área central do município. Essas imagens, como eu disse, tomaram conta das redes sociais, principalmente no período da manhã de hoje. Mas eu tô recebendo até agora aqui no meu celular, a gente perguntando. A nossa equipe de produção entrou em contato com o responsável pela coordenadoria do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, o Vladimir Ferreira Fadini, e o Vladimir informou que recebeu imagens e notificou a vigilância sanitária municipal, já que na área urbana, quem atua nesse tipo de irregularidade é a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a coordenadora da vigilância sanitária, a Rosilene Faria, quatro fiscais estiveram no estabelecimento comercial na manhã de hoje, nesse supermercado, e lá foi constatado que as leitoas foram compradas pelos donos do supermercado, apenas para consumo familiar. Ainda segundo a Rosilene, o gerente do supermercado assinou um termo da vigilância, destacando que as leitoas são para consumo familiar e foram presentes. Os fiscais também realizaram a fiscalização no açougue do supermercado, não foi constatado, segundo consta, nenhuma irregularidade nas carnes que serão revendidas aos consumidores. O gerente do supermercado, Gustavo Almeida, relatou que as seis leitoas são de consumo familiar, a família ganhou, eu disse aqui que compraram, mas a família ganhou essas leitoas de produtores, e segundo ele, a fala dele, os produtores teriam entregado no endereço errado. Segundo ele, essas leitoas teriam que ser entregues na casa da família, em um outro endereço. Bom, a nossa equipe, desde o início da manhã, correu atrás dessa notícia, o Galo está chegando aqui com mais detalhes desse caso, Galo, que deu, sinceramente, o que falaram aqui em Poços de Caldas. Conta tudo aí, vai lá! Pois é, Paulo, esse vídeo circulou e muito às redes sociais, logo na manhã desta sexta-feira, com relação a esta descarga de alguns alimentos, leitoas que estavam sendo descarregadas, em um depósito de um supermercado aqui da área central de Poços de Caldas. Nossa equipe de produção, prontamente, já entrou em contato com a Vigilância Sanitária, também com o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, para a gente saber e até poder averiguar esta situação. Nós conversamos com a coordenadora da Vigilância Sanitária em Poços de Caldas, a Rosilene Faria, que explicou como chegaram as denúncias e como foi feito o trabalho imediato. Nós recebemos várias denúncias, né, através de redes sociais, da população. Foi enviado quatro fiscais ao estabelecimento do qual foi denunciado. A fiscalização inspecionou todo o estabelecimento. Foi informado, em relação ao descarregamento das leitoas, que pelos donos do estabelecimento, que era para consumo próprio, os mesmos assinaram um documento afirmando que essas leitoas não serão comercializadas e, sim, utilizadas. Até porque todo e qualquer transporte de mercadorias que seriam comercializadas é necessário que sigam vários princípios que são fiscalizados pela Vigilância Sanitária. O acondicionamento, rotulagem, o transporte, há muitas questões que a Vigilância Sanitária cobra de todo e qualquer estabelecimento. É preciso lembrar que todas as denúncias são bem-vindas, né, dentro da Vigilância Sanitária. Isso ajuda no nosso processo de trabalho. A Vigilância Sanitária é um órgão que está sempre presente no município. Estamos aqui exatamente para poder garantir a saúde da população. Nós conversamos com o proprietário deste supermercado, que confirmou, inclusive, o que foi dito pela coordenadora da Visa, aqui em Poços, e falou um pouco sobre essa situação, que foi um mero mal entendido. As leituras são encomendas da gente, que a gente usa o próprio consumo da gente. Todo ano a gente compra leitura para a gente usar em casa, que são poucas unidades. E como não tinha ninguém em casa do proprietário, entregou aqui as leituras, que já foi levada e encaminhada para a casa dele. Até o momento não tem leitura nenhuma aqui no supermercado. Vocês sequer comercializam a peça inteira aqui? A gente não comercializa leituras, só leituras comercializadas. Já é encomendada para o cliente, já é comprada a Seara, que são leituras congeladas, só por encomenda. A parte de comercialização, a gente não tem de leitura. A gente trabalha no mercado há mais de 42 anos, nunca tivemos problema com a Vigilância Sanitária. A loja é especificada de seis em seis meses pela Anvisa. As carnosas são tudo de procedências, tudo com notas fiscais. A loja está disposta, a Vigilância Sanitária teve aqui, fez as especificações. Não encontrou nada, porque a gente trabalha da forma legal. Não é à toa que estamos há 42 anos no mercado. Para a gente concluir, Paulo, vale ressaltar que todo o transporte deve ser feito de maneira regular, seguindo essas regras que são fiscalizadas, principalmente para não trazer nenhum risco à saúde. Todo o transporte de alimento tem uma legislação própria que precisa seguir. Então, nesse caso, não estamos aqui avaliando o transporte exatamente por ser produtos dos quais os donos do estabelecimento farão uso próprio e não irão comercializar. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo. É, o caso deu o que falar aí na cidade, né? Cada um que tira suas próprias conclusões. Eu, sinceramente, até conversando agora à tarde lá com a Ediana, né? Que apurou esse caso hoje de manhã. A notícia chega aqui redondinha, porque nós temos uma equipe extremamente competente, que apura. E cada um tem o direito de dar a sua versão, né? Cada um fala o que pensa. Eu, sinceramente, a minha opinião, gente, a minha opinião, eu acredito aí na versão de todos. Acredito porque nós estamos falando, assim, eu não tenho nem vínculo comercial com esse estabelecimento, mas é perceptível. Aliás, eu sempre, até às vezes eu dou um pulinho ali, porque é aqui do lado da emissora, mas é perceptível que são pessoas honestas, pessoas batalhadoras, né? Uma família de pessoas boas. E não acredito que eles fariam isso. Não acredito, sinceramente. E tem uma questão também, até a Ediana estava comentando hoje, da vigilância, né? A vigilância sanitária, que aqui em Poços de Caldas, ela é exemplo. A vigilância sanitária faz muita gente, muito comerciante, passar até raiva, né? De tanto que eles pegam no pé. Hoje eu estava falando com o diretor de uma clínica aqui, né? Ele falou, Paulo, a vigilância chega e vai mandando e eles são muito rígidos. E tem que ser mesmo. E a vigilância aqui de Poços de Caldas, ela é exemplo para outras regiões. Então eu não acredito que realmente isso estaria acontecendo. Infelizmente isso vai tomando uma proporção. A gente tem que tomar, gente, muito cuidado com a tal da internet. Não ir divulgando. É claro que a pessoa que filmou ali também está no direito dela. Eu tenho certeza que a pessoa está no direito dela. E para quem é leigo, até eu estou acostumado a trabalhar com a notícia. Se eu estou ali no local e vejo uma cena daquela, a primeira coisa que eu vou pensar é isso. É a primeira coisa que eu vou pensar. Mas depois que você vai ouvindo todos os lados, vai apurando, vai ouvindo cada pessoa, a gente vai chegando à conclusão. É porque a notícia tem o momento da euforia. Às vezes no momento da euforia ela vira uma bola de neve que não era nem para ter virado. Acho que o caso está resolvido. Mas eu gostaria muito da sua opinião aqui no programa também.